De copo sempre cheio, coração vazio Vou me faltando, cara, solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar Tomar o desprezo, dois, 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 joejo Pessoa Antes em viagrado do que iludido Acreditar no banjo não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Arrasa, arrasa, arrasa Cheiro de amor, isso é cheiro de amor Vocês aí, um beijo Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo Vocês Tá fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda tá marcando O dia e o mês Foi a primeira vez Será que você esqueceu Do que me prometeu De todos os nossos planos Nossos cílios, nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar vocês Minha gente E agora estou sozinha outra vez Todo mundo De campo sempre cheio Coração vazio Mas ser difícil Eu me refleto Um beijo E a culpa é sua Acredito Na casa do que eu digo Acreditar no amor Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De campo sempre cheio Coração vazio Vou me tornando um cara Um beijo Coração vazio Coração vazio Coração vazio Coração vazio Obrigado.